A preta aqui não cai mais, não. Joga pra trás dela, o que serve? Joga aí, nesse caralho. Não, joga pra trás da chufinha. Pera um pouco, deixa a dor encostar, que é dor. Aí você joga no meio, deixa dar uma batidinha na caixa. Não, se jogar na frente, ela vem. Tem que jogar pra trás. Vou jogar a chufa aí na caixa. Essa daqui deu um pouco dessa tudo.